isso aqui pra mim não é lama asfáltica não isso aqui pra mim é tinta isso aqui não existe, é um tapa na cara da sociedade olha lá, aí desce vem parar tudo na frente aqui da minha residência né ah, mas porque foi a chuva e foi na época da chuva né, não existe, já tá um asfalto novo tá um asfalto novo, o antigo já, o antigo tá aqui e aí, essa capinha fina aqui ó, você passa isso que vem acontecendo na cidade de Juscemeiro aqui, é um tapa na cara da sociedade a pessoa o prefeito, no momento em vez de fazer um serviço de qualidade um serviço diferenciado pra população, que acho que a população merece olha o que foi que aconteceu jogou, pintou o asfalto desceu aquela tinta isso aqui pra mim não é lama asfáltica não essa capinha fina aqui que você passa o pé, ela sai ele disse que é recapagem de asfalto e fora os quebra-mola que fizeram quebra-mola sem sinalização aqui em Juscemeiro já veio vários acidentes né e a sociedade tem que aceitar e quieto é muito complicado isso aí ó tá aí a recapagem do asfalto que virou diz que é recapagem diz que é recapagem lama asfáltica sei lá o que que é mas pra mim isso aqui não passa de tinta entendeu isso aqui é tentar enganar a pessoa tentar enganar a sociedade não é verdade tá aí tudo destruído tudo acabado ah mas eu não sou Deus não faça na seca um trem bem feito agora pintar o asfalto é sacanagem olha lá olha lá olha lá